Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. O Criador do Universo, a sombra e a luz alternais, e dando tempos ao tempo, dos seres todos cuidais. Qual pregoeiro do dia, canta nas noites o galo, separa a noite e a noite, brilhando a luz no intervalo. Também por ele acordada, a estrela da alva brilhante, expulsa o erro e a treva, com sua luz radiante. Seu canto os mares acalma, ao navegante a vigora, A própria pedra da igreja, ouvindo o cântico, chora. Jesus, olhai os que tombam, o vosso olhar nos redime. Se nos olhais nos erguemos, e prantos lavam o crime. Ó luz divina brilhar, tirai do sono o torpor, O nosso alento primeiro, entoi o vosso louvor. Ó Cristo Rei piedoso, a voz e ao Pai sumo bem, Glória e poder na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde a aurora, ansioso vos busco, Vós sois, ó Senhor o meu Deus, Desde a aurora, ansioso vos busco, A minha alma tem sede de vós, Minha carne também vos deseja, Como terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no tempo, Para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, E por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida, E elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, Como em grande banquete de festa, Cantar a alegria em meus lábios, Ao cantar para vós meu louvor. Penso em vós no meu leito de noite, Nas vigílias suspiro por vós. Para mim foste sempre um socorro, De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, Com poder vossa mão me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desde aurora, ansioso vos busco, Para ver vossa glória e poder. A uma só voz, os três jovens, Cantavam no meio das chamas, Bendito Senhor, aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, Anjos do Senhor, bendizei o Senhor, Águas do alto céu, bendizei o Senhor, Potências do Senhor, bendizei o Senhor, Lua e sol, bendizei o Senhor, Lua e sol, bendizei o Senhor, Astros e estrelas, bendizei o Senhor, Chuvas e ovários, bendizei o Senhor, Brisas e ventos, bendizei o Senhor, Fogo e calor, bendizei o Senhor, Frio e calor, bendizei o Senhor, Frio e calor, bendizei o Senhor, Ovarios e garoas, bendizei o Senhor, Geada e frio, bendizei o Senhor, Gelos e neves, bendizei o Senhor, Noites e dias, bendizei o Senhor, Luzes e trevas, bendizei o Senhor, Raios e nuvens, bendizei o Senhor, Ilhas e terras, bendizei o Senhor, Louvaio e exaltaio pelo século sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, Plantas da terra, bendizei o Senhor, Mães e rios, bendizei o Senhor, Fontes e nascentes, bendizei o Senhor, Baleias e peixes, bendizei o Senhor, Pássaros do céu, bendizei o Senhor, Feras e rebanhos, bendizei o Senhor, Filhos dos homens, bendizei o Senhor, Filhos de Israel, bendizei o Senhor, Louvaio e exaltaio pelo século sem fim, Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, Servos do Senhor, bendizei o Senhor, Servos do Senhor, bendizei o Senhor, Almas dos justos, bendizei o Senhor, Santos e humildes, bendizei o Senhor, Santos e humildes, bendizei o Senhor, Bendito sois, Senhor, Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus, Sois digno de louvor e de glória eternamente, A uma só voz, os três jovens, Cantavam no meio das chamas, Bendito Senhor, aleluia! Aleluia! Os filhos de Sião, Rejubilem no Seu Rei, Aleluia! Aleluia! Cantai ao Senhor Deus um canto novo, E o Seu louvor na Assembleia dos Fieis, Alegre! Alegre-se, Israel, Em quem o fez? E Sião, Se rejubilem no Seu Rei! Com danças glorifiquem o Seu nome, Toquem arpa e tambor em sua honra, Porque de fato o Senhor ama o seu povo E coroa com vitória os seus humildes Resultem os fiéis por sua glória E cantando se levantem de seus leitos Com louvores do Senhor em sua boca E espadas de dois cumbis em sua mão Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algivas os seus reis E seus nobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Os filhos de Sião Rejubilem no seu rei Aleluia A salvação pertence ao nosso Deus Que está sentado no trono e ao Cordeiro O louvor, a glória e a sabedoria A ação de graças A honra, o poder e a força Pertencem ao nosso Deus para sempre Amém Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Cristo, Filho do Deus vivo Cristo, Filho do Deus vivo Tem de pena e compaixão Glorioso está sentado À direita de Deus Pai Tem de pena e compaixão Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho 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 Glória ao Espírito Santo Cristo, Filho do Deus vivo Glória ao Pai e ao Filho Tem de pena e compaixão Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo O Senhor, com cinco pães e com dois peixes, sacinou as quase cinco mil pessoas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o que a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Amém. 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 E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Amém O Senhor, com cinco pães e com dois peixes Saciou as quase cinco mil pessoas Amém Louvemos a Cristo, luz que ilumina todo homem E sol que não tem ocaso E aclamemos com alegria Senhor Sois nossa vida e salvação Criador do Universo Nós vos agradecemos este dia que recebemos de vossa bondade E em que celebramos a vossa ressurreição Senhor Sois nossa vida e salvação Que o vosso Espírito nos ensine hoje a cumprir vossa vontade E vossa sabedoria sempre nos conduza Senhor Senhor Sois nossa vida e salvação Senhor Dá-nos celebrar este domingo cheios de alegria Participando da mesa de vossa palavra e de vosso corpo Senhor Nós vos damos graças por vossos inúmeros benefícios Senhor Sois nossa vida e salvação Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam E sem vosso auxílio ninguém é forte Ninguém é santo Redobrai de amor para conosco Para que conduzidos por vós Usemos de tal modo os bens que passam Que possamos abraçar os que não passam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém